Há quanto tempo eu preciso falar com você Dessa tristeza que eu não consigo esquecer Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou Os meus recados de amor, você nem escutou Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi De um jardim na esperança que você se lembre Um pouquinho de mim Assim as flores pudessem falar pra você que te amo Se essas flores pudessem pedir pra você me amar Assim as flores mandassem recado dos namorados Quanta gente no mundo teria mais sorte no amor Mas quem sabe aconteça um milagre ao receber flores lindas assim Pode ser que você de repente tenha gostado De um jardim na esperança que você se lembre Se essas flores pudessem pedir pra você me amar Se as flores mandassem recado dos namorados Outra grana que a gente no mundo teria mais sorte no amor Cuidado! Cuidado! Pus, tu sabe, assim, ao receber flores lindas assim Pode ser que você de repente Pode ser que você de repente Vem com o outro lado de mim Valeu, Buritinho! Valeu, galera! Valeu, carnal! Obrigado, Piori! Obrigado, Brasil! Parabéns! Parabéns aqui! Parabéns pro...